Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, curta e compartilhe! Canal Descendo Sarrafo, já somos mais de 20 mil inscritos, contamos com você! De novo o Bananinha! Ele gravou agora um outro vídeo, respondendo por que ele não quer debater comigo. Essa gente é assim, né? Na hora que a gente chama pro debate, arruma um monte de argumento. Na internet, são machões, gravam vídeo, xingam, fazem o que acontece. Faz até a gente lembrar uma música, um pagode famoso do Grande Bezerra da Silva. Você com o revólver na mão é um bicho feroz, feroz! Sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui cá pra nós! Mas vamos ver o que o Bananinha falou dessa vez. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas me perguntam, né? Você não se estressa por viver na rede social? Às vezes um debate político mais caloroso? E aí eu respondo o seguinte, né? Isso daí é a mesma situação que o bêbado da rua te xingando. Você não vai dar ouvidos pra isso. Quem é o Guilherme Boulos? Ele não tá nem no nível do bêbado da rua. Então, na verdade, ele procura rivalizar comigo porque ele não tem luz própria. Ele é um invasor de propriedades. Eu sou o deputado mais votado da história. Ô, Bananinha! Não tem luz própria? Qual que é a sua luz, Bananinha? Você se elege pelo seu sobrenome. Ninguém sabe quem é você. Você não tem luz própria. Você é um puxadinho do teu pai. Pelo amor de Deus, tudo que você soube dizer quando foi argumentar porque você queria receber do papai o presente de embaixador é que você sabia fritar hambúrguer. Você tinha fritado hambúrguer no mer. Vamos ver. De um governo que tá indo pra quatro anos sem nenhum escândalo de corrupção. Ele se supera. E preso de quatro anos sem nenhum escândalo de corrupção. Mas não vamos falar de todos os escândalos. Covaxin, superfaturamento de trator, orçamento secreto, rachadinho. Vamos falar só do dessa semana. O ministro da Educação foi demitido porque botou pastores que nunca foram servidores lá, só são parceiros da tua família pra intermediar a negociação com o prefeito de creche, de escola e cobrar um quilo de ouro de propina. Quatro anos sem escândalo de corrupção. É a lei da conta. Até pra você, bananinha. Que bate recorde nas estatais no... Com boas gestões. Bate recorde nas estatais no... Que recorde que bate nas estatais, meu caro? É que o único recorde que o governo Bolsonaro bateu nas estatais foi no preço da gasolina que conseguiu fazer com a Petrobras. Recorde histórico. Não há paralelo na história brasileira do combustível estar tão alto como estar no governo do seu pai. Pelo amor. Enfim, são mil fatores do governo Bolsonaro que eu poderia citar. Tantos que ele não consegue citar. O PL é um partido que já tem uma bancada. Bom, ele mudou de assunto, foi falar da eleição do PL, do partido do Valdemar Costa Neto, do partido do Centrão, que ele e o pai dele se filiaram. Mas, enfim, desde a gente estupra lá, não vamos entrar no assunto do bananinha. Até porque nós temos uma coisa mais importante e mais séria. Vamos até... Muda aqui, vira a página. Não dá pra falar do bananinha essa semana sem falar da atrocidade que ele disse no Twitter. A gente ridiculariza a figura dele porque merece, porque é uma figura patética, mas nós não podemos ridicularizar jamais a crueldade, a barbárie, a desumanidade, porque foi isso que trouxe a gente até aqui. Esse cidadão disse, vocês devem ter acompanhado, fez uma piada com a jornalista Miriam Leitão. A Miriam Leitão foi uma militante, no período da ditadura militar, hoje é uma jornalista conhecida, que lutou contra a ditadura e sofreu bárbaras torturas por isso. Dentre elas, a tortura com uma cobra. E o bananinha teve a coragem, ou a covardia, melhor dizendo, de fazer um tweet dizendo, tenho dó da cobra. Alguém que diz isso, que brinca com isso, que menciona isso, só pode ser um sociopata, alguém que não merece o mínimo de respeito, de dignidade, de brincar com o sofrimento de uma pessoa que foi torturada. É a mesma turma. O pai dele, que elogiou o brilhante ustra torturador no Congresso Nacional, que homenageia miliciano como irmão dele, fez assassino na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Essa é a corja. E o desespero deles, os ataques deles, é porque eles sabem que os dias estão contados. Estão acabando. Nesse ano, nós vamos derrotar o pai dele, vamos derrotar ele aqui em São Paulo. Aliás, bananinha, o convite para o debate, que eu te fiz há 16 dias atrás, segue de pé. Vamos ver que projeto, que proposta você tem para discutir, além de estimular o ódio. Esse vídeo é para você que tem entre 16 e 18 anos e ainda não tirou o seu título de eleitor. Vou te dar três motivos para você ir correndo no link que está na descrição do vídeo e tirar seu título. Primeiro, o destino do nosso país está na mão de vocês. E só há um jeito de impulsionar o Brasil a promover as mudanças que mudem os rumos das coisas que não andam nada bem. E nesse ano, esse jeito é por meio do voto. Segundo, sei que muita gente não quer tirar o título porque está contaminado com esse discurso contra a política. Ah, porque os políticos são tudo ladrão. Isso é pura armadilha. Quem mais se favorece com esse discurso são os políticos mais oportunistas que se perpetuam no poder. Terceiro, para fazermos a mudança, precisamos tirar Bolsonaro da presidência. E seu voto vai fazer a diferença. Você tem até 4 de maio para tirar o seu título. Compartilhem essa ideia. VOTEM! O Brasil precisa de vocês.